Que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo a gente já sabe, mas ele também é um dos mais racistas. E desigualdade e racismo são duas coisas que caminham bem próximas. Um governante precisa reconhecer que existe sim racismo no Brasil e que isso amplia as desigualdades. Mais da metade da população se declara negra. Só que o racismo acaba discriminando, segregando e até tirando a vida de algumas dessas pessoas. Busque candidaturas comprometidas com essa causa. Busque candidaturas que façam valer o Estatuto da Igualdade Racial e que se preocupem com políticas de ações afirmativas, por exemplo. É importante combater o racismo, é importante enfrentar as desigualdades raciais no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti